A partir dessa abertura, a gente começa a trazer para dentro, por causa desses acordos, uma série de standards internacionais que vão começar a mexer na nossa lógica de Estado, na nossa lógica de políticas públicas, na nossa lógica de política econômica. Acho que a forma mais presente que a gente está vendo é o capítulo de comércio e desenvolvimento sustentável, que surge pelo Acordo do Mercosul União Europeia. O tamanho do impacto potencial e presente que a gente já vê no sistema de agronegócio, no sistema agrícola e de exploração de pecuária, que o Brasil faz décadas que reluta em trazer esses standards para dentro do seu modelo de desenvolvimento. Agora, graças a esse momento de liberalização econômica, a gente tem que enfrentar isso. Então, aí tem essas dicotomias que eu quero chamar a atenção, que é uma janela de oportunidade para a gente criar a partir desses novos campos, dessas novas disciplinas que vão surgir. Existem alguns elementos civilizatórios que a gente custava muito a incorporar nos nossos modelos de Estado na região e esses acordos vão trazer. Por exemplo, nas negociações com o Canadá, a gente está tendo que enfrentar a discussão de comércio e igualdade de gênero. Uma lógica que a gente nunca enfrentou na região e agora, nas negociações com o Canadá, esse capítulo é condição obrigatória para continuar as negociações. Então, acho que tem elementos que surgem dentro dessas negociações que podem ser elementos no qual, numa política externa pós-Bolsonaro, pode trabalhar em cima para construir um outro tipo de modelo de Estado que já se reivindica muito antes. Muito antes a gente já fala em tentar explorar sociedades que não trabalham com igualdade de gênero, sociedades que não sabem trabalhar com agricultura sustentável, que não sabem trabalhar com modelos de desenvolvimento verde. Então, aqui eu acho que é onde a gente percebe que existem elementos que a gente pode resgatar dessa etapa que vai sendo vendida como uma etapa de abertura e de ultraliberalização, mas no fundo a gente começa a perceber que tem elementos que a gente vai poder resgatar aí, que vão poder ajudar a construir, em termos de região, outros tipos de parâmetros para os nossos modelos de desenvolvimento. Obrigado.